E mais um homicídio foi registrado na região sul da capital, no setor sul. Esse já é o segundo caso, num espaço de tempo de apenas três dias. De acordo com a polícia militar, a equipe fazia um patrulhamento pela localidade. Quando avistaram o cadáver, estava em frente a uma igreja. No momento em que os policiais se aproximaram, perceberam que a vítima já não possuía sinais vitais. A equipe do SAMU foi chamada, mas apenas atestou o óbito. Ainda de acordo com a PM, o homem, identificado como João Pedro, possuía uma perfuração na região do pescoço e também teria sido baleado. Segundo familiares, a vítima havia saído de casa durante a madrugada e não retornou. Essas pessoas informaram também que a tornozeleira eletrônica era porque João Pedro respondia pelo crime de roubo. A equipe da Delegacia de Homicídios aqui da capital compareceu ao local, realizou os procedimentos de perícia e agora a investigação desse caso segue através da Polícia Civil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho